Houve um combate entre o guerrilheiro e o exército colonial, e o comandante foi a pessoa que foi atingida. Ficou sem mover, porque foi gravemente ferido. E quando aproximaram-se dele, ele tinha vida, podia mesmo recuperar-se, podia ser curado, mas não... Acenderam o fogo e queimaram-no. Pronto. Estes guerrilheiros da UNITA que atacaram essa base, porque eu os vi, ainda interroguei dois, e eu não lhes queria fazer mal, porque via que eles estavam aterrados, aliás, foram fuzilados a seguir. Eu perguntei a um dos líderes nossos, que aliás era um amigo meu de infância, e depois, posteriormente, por outras razões, deixou de ser, mas, ele disse, mas como é então a gente vai fuzilar estes pobres desgraçados? E ele me disse, simplesmente isto, nós não temos prisões. Temos problemas alimentares terríveis. Vamos alimentar mais estes tipos? Se os deixamos livres, são inimigos nossos, que nos atacam outra vez, então a gente fuzila, o fogo é assunto resolvido. Às vezes era inevitável o matar. Eu faço uma operação e apanhei um tipo, e esse tipo, à noite, e agora vou regressar. E esse tipo desata aos berros, e eu não o consigo calar de maneira nenhuma, porque ele nem quer ser calado, ele quer ser morto. Está aos berros, portanto, a afastar, ou está a localizar-nos em relação ao grupo dele. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente o cala? Como é que a gente o convence a vir connosco susogadinho? Vamos achá-lo no mato, para eu ir buscar o grupo e vir para cima de mim? Vou continuar a deixar-o gritar, para ele continuar a detectar onde eu estou? Pense nisto. Pense nisto. A repressão em Moeda motivou os grupos independentistas moçambicanos, que em 1962 formam a Frelimo, sob a direção de Mondelane. Inicialmente contrário à luta armada, Eduardo Mondelane inicia a guerra em 1964, depois de um outro movimento ter atacado em Nangololo. Pouco antes, o almirante Sarmente Rodrigues, que tinha uma visão reformista, deixava o governo da colónia. Das três frentes em que Portugal agora combatia, a mais difícil era a da Guiné, onde se realiza a primeira ação militar conjunta e uma das maiores de toda a guerra. A Operação Tridente mobiliza 1.200 homens durante 71 dias, mas não inverte o sentido da guerra, cada vez mais intensa e cada vez mais presente na vida do país. 10 de junho, o Dia de Portugal, passa a homenagear os militares mobilizados. O maior contingente está em Angola, onde a guerra se estende a novas regiões, e onde se altera o quadro das forças em presença, mas sem sinais de tréguas. L'attitude do Portugal se mantém, como sempre, e não mudou nada. Eu acredito que isso também foi marcado pela presidência do Portugal, Salazar, que é um individu um pouco anachronico, mas não com o tempo. Talvez, se houver um mudança para Portugal, talvez seria possível encontrar uma entenda, um dialogo, pelo menos, com as autoridades portugaises. A verdade é que um entendimento chegou a ser tentado entre o MPLA e o governo português, em 1963. Houve mesmo contactos com Agostinho Neto para um encontro a alto nível. O MPLA era então hostilizado no Congo, Leopoldville, cujo governo apoiava ativamente a UPA, Evenalagrai, de Olden Roberto. Uma coligação que o MPLA tinha recusado integrar e que a OUA reconhecia como único representante do povo angolano. Quando é expulso do Congo, o MPLA está dividido numa crise profunda. Quando se forma o GRAE, por iniciativa do então primeiro-ministro do Congo, Leopoldville, puseram-nos a questão de que ou nós nos integramos no GRAE ou temos que sair. A UPA não queria ver o MPLA no Congo. Onde estivesse qualquer representação do MPLA era problema. Por isso, muitos dos nossos responsáveis, dirigentes e mesmo militantes foram presos. E uns até desapareceram no Congo nessa altura, nas cadeias, por causa da UPA. E a nossa saída, a saída do MPLA do Congo, isto também foi um pouco da intriga que a UPA fez junto do governo do Congo. Não, senhor, é mentira. O Congo, depois da guerra que eles conheceram no leste do país, uma guerra apoiada pelos países comunistas, o governo do Congo tinha medo da presença do MPLA. Ele tinha medo, porque, bom, são da tendência comunista, através deles, os comunistas vão entrar nesse país. E ele tinha medo. Foi a razão que motivou a expulsão deles. Todos aqueles que fossem apanhados a trabalhar, que fossem apanhados como elementos do MPLA, eram mortos. Porque a própria FENELA, nessa altura final, perseguia todo o que fosse militante no território do Congo, pelo dizer-lhe. Lumumba era amigo do Odomi, era mesmo amigo. Mas também o governo fazia tudo para só apoiar a UPA. E muitas vezes também, sim, não facilitavam o MPLA a criar a sua força, mesmo o que fazia, era quase clandestino. O MPLA entra em crise. Entra em crise porque não temos apoio da UPA, e nós vivíamos de apoio, o MPLA começa a ter dificuldades. Depois é expulso do Congo, e então vai para Brasaville, onde se instala. O MPLA passa para o outro lado do rio, em novembro de 1963, numa altura em que, providencialmente, o governo muda em Brasaville. Fulbert Iulu era afastado do poder e substituído por Bassem Badeba. No ex-Congo francês, o MPLA vai encontrar o recolhimento que não tinha no ex-Congo belga. O Congo Brasaville, ou o atual Congo Kinshasa, não nos dava nenhuma ajuda. Os generais congoleses diziam-nos, ponham-nos tantos milhões na Suíça, e nós esvaziamos os quartéis e pôs-nos à vossa disposição, todas as armas que quiserem. Ora, nós não dispunhamos desses milhões. Em compensação, países, outros países, como Marrocos, Argélia, a Bulgária, dava-nos concretamente armas. Com estas armas, o MPLA já tinha feito algumas primeiras ações em cabinda, em 1963. Meses depois, já em Brasaville, numa reunião que ficaria conhecida como Conferência de Quadros, a direcção de Agostinho Neto era fortemente criticada pela condução da luta, e nomeadamente por não ter sido capaz de estabelecer uma base no interior do enclave. Nós começamos por cabinda, os primeiros testes foram em cabinda, na mata do Linhuca. Nós passávamos muita fome. Havia dias em que a nossa única refeição era chupar, de uma só vez, uma lata de leite condensado para todo o dia. Não havia mais nada que comer. Sediado em Brasaville, o MPLA fica mais longe da fronteira norte de Angola, mas mais perto de cabinda. Há fraca atividade militar que desenvolve nos Dembos, a zona a que chama Primeira Região Política ou Militar. O MPLA tem agora condições para acrescentar uma nova frente em Gabinda. E logo a partir de 1964, passa a contar com o apoio soviético e a Jugoslavro, em dinheiro e em armas. Quando cheguei, exatamente estava a chegar o primeiro carregamento que vinha da União Soviética com essas chamada PPHA. Todo mundo tinha PPHA. Depois havia algumas com o disco por cima que eram mais pesadas, as FM. Eu ia todos os meses à embaixada a receber o envelope. Todos os meses. A Jugoslavia tinha outro envelope, o mais pequeno. A maior envelope era da União Soviética. Ah, eu manubrava normalmente, eu manubrava normalmente entre os 50 a 100 mil dólares. Mas era muito pouco. Era muito pouco para as cidades. Se a União Soviética e a Jugoslavia armavam e financiavam o MPLA, também Cuba se mostrou disponível. Embora sem excluir a hipótese de apoiar também a EFNLA. O intermediário foi Massa Mbadeba, apesar de acolher o MPLA no seu país. O presidente do Congo para essa vila era Massa Mbadeba. Manda-me chamar para me dizer o seguinte. Eu trago aqui um convite de Che Guevara que quer se encontrar consigo. Porque ele diz que o maqui do MPLA na cabina é um maqui burocrático. Birocrático. Ele queria falar consigo. Eu disse não. Não tem nada a ver com o Che Guevara. A minha luta é nacionalista. Não é internacionalista. Nós queremos nos libertar. E acabou. Eu vou ser recorrido do Congo se permitir a entrada do Che Guevara. Nós estamos lá dentro da mata e somos informados que era preciso vir até a fronteira. Então fui eu que... Mas eu vim com um grupo até a fronteira e encontrei o Che Guevara. E então ele perguntou-me qual era o nosso problema. dentro de todos os problemas que eu lhe puse havia o problema da técnica militar. E ele disse então eu vou enviar um instrutor. Então uma coisa que eu disse era bom que esse instrutor fosse negrito para ficar disfarçado entre nós não me mandasse a cá um louro cubano que não era muito agradável. E ele disse ah bem vou mandar um bom negrito um bom negrito que vai vos dar a instrução militar. E esse bom negrito transformaram-se em seis. Com este enquadramento técnico-militar cubano as forças do MPLA em Cabinda não representariam mais de 700 homens agrupados em três zonas. A sua atividade militar nos anos de 1964 a 1966 causava baixas à tropa portuguesa sobretudo através de emboscadas e minas. O Comando Militar de Angola foi respondendo com aumentos de efetivos e meios chegando a manter no enclave três batalhões de reforço além do batalhão da guarnição normal. O território de Cabinda que dispunha de um aeródromo de base contava ainda com um destacamento de fuzileiros especiais que governuncia os postos do Kisanga e de Massabi. Nessa altura meados dos anos 60 o dispositivo da Marinha em Angola integrava ainda quatro destacamentos em boa parte ocupados no patrulhamento do rio Zaire além de duas companhias de fuzileiros especiais. As forças portuguesas destacadas em Cabinda tinham que enfrentar as condições muito específicas que caracterizavam o enclave. Um clima muito úmido e com elevadas temperaturas e uma morfologia do terreno muito adversa o que aliás dificultava também a atividade do MPLA embora as matas densas como a do Mayombe constituíssem bons lugares para a instalação de bases. O facto de ter uma floresta densa era propícia para a guerrilha para se esconder e tal mas agora a parte de montanha era escorregadia porque aquela floresta de tal maneira densa que o chão nunca se seca portanto para subir escorrega para descer escorrega portanto e nós como não tínhamos população tínhamos que carregar a comida do exterior e andávamos sempre com 20, 30 quilos às costas era uma coisa tremenda de forma desmobilizante. O MPLA não conseguiu criar bases permanentes dentro de cabina conduziu a luta a partir de território congolês em zonas mais ou menos próximas da fronteira nem sempre fora do alcance das forças portuguesas que operavam no enclave. Fizemos uma operação muito importante na passagem do ano de 60 para 66 fomos atacar um quartel inimigo muito forte do MPLA que por acaso o quartel estava em território do Congo Brasa quem atacou esse quartel foi um grupo da 2ª Companhia de Comandos essa operação foi até certo ponto um bom êxito porque quebrámos um certo elã que o MPLA estava na altura a adquirir uma zona de Belize e com os velhos A atuação portuguesa incluindo a ação psicológica dificultava o êxito da guerrilha cujos assessores cubanos não eram os melhores conhecedores do meio a atitude das populações era no entanto a principal contrariedade do MPLA tendo os seus próprios anseios independentistas os cabindenses nunca aderiram à guerrilha É difícil dizer as razões que não aderiam ao MPLA mas havia realmente uma parte mas nem toda ela não se podia generalizar mas uma parte realmente tornava difícil daí a necessidade de ter a retaguarda do Congo portanto fazia-se emboscada e regressava-se ao Congo precisamente essa dificuldade de presença física no interior de Caminda A população ou foge dos sítios onde está porque não está de acordo e vai por razões de segurança encostar-se à tropa portuguesa ou está de acordo com a luta mas não quer correr riscos e foge para o Congo então nós encontramos um espaço vazio havia um espaço vazio terrível Realmente a luta em Caminda foi muito difícil porque não houve a decisão popular Daniel Chipenda comandante em Caminda desde que o movimento se fixou em Brasaville é agora encarregado por Agostinho Neto de abrir uma nova sede do movimento desta vez na Zâmbia país vizinho cuja independência no final de 1964 permitirá ao MPLA desenvolver no leste a sua principal ação Agostinho Neto conseguira de facto fracos resultados militares em Cabinda mas que acabaram por valer ao MPLA o reconhecimento da organização da unidade africana e portanto uma importante vitória política relativamente ao movimento rival a UPA Efenalá Gray A Efenalá começava então a atravessar dificuldades diversas desde logo no plano militar onde encontrava a oposição das tropas portuguesas O Dan Roberto queixa-se da falta de apoio do Ocidente chega mesmo a afirmar-se disposto a aceitar ajudas de países comunistas em dinheiro e armamento A atividade da Efenalá é também afetada por graves dissensões no interior do Gray o governo revolucionário angolano exílio presidido por Olden Roberto Não só o ministro do armamento Alexandre Tati tenta e falha um golpe contra a liderança o que o levaria a juntar-se depois aos portugueses como antes disso o Gray sofre uma importante fratura de que virá a resultar a criação da UNITA Jonas Tavim e ministro dos estrangeiros afasta-se acusando a Efenalá de indefinição ideológica e Roberto de ser uma criação dos Estados Unidos O Savim quando estava connosco estava no Gray ele visitava toda a Europa com que passaporte ele tinha um passaporte português porque ele permitia visitar toda a Europa na União Soviética com um passaporte de serviço português que recebeu na Suíça no consulado da Suíça Portugal na Suíça e quando ele saiu onde que ele foi não esteve com os portugueses no sul da Angola É para sul para a zona leste do território que vai deslocar-se o centro do conflito por a ação de Savimbi e Agostinho Neto o que obriga a alterar o dispositivo operacional português a guerra vai intensificar-se e com ela uma componente que é cada vez mais influente no teatro de operações a chamada psicosocial isso não é muito bem aceito ao princípio entre os militares que conviviam comigo essa ação era mal vista pronto pá, nós andávamos em guerra andávamos a combater andávamos pessoas a ser mortas e agora ainda vamos agora somos amigos e vamos tratá-los bem A ação psicológica é usada por todos os intervenientes do conflito atuando simultaneamente nos planos psicológico e social sobre as populações as forças armadas portuguesas procuram ganhar as suas simpatias e conquistá-las para a sua causa através da prestação de serviços que contribuam para o seu bem-estar O porriel Agostinho de Sousa regente da Agrícola é o responsável pela direção técnica de dezenas de trabalhadores A sua ação notabilíssima tem vindo a registrar assinaláveis progressos O trabalho organiza-se segundo os métodos mais indicados Foram postos de parte os ancestrais processos que impediam o avanço da agricultura e muito se fez já A ação psicosocial do exército era desenvolvida em zonas onde não havia sinais da guerrilha mas também nas mais atingidas O caso de Carmona onde tinham fugido milhares de pessoas em 1961 no início da guerra Nos anos seguintes o seu regresso às aldeias apresentantes às autoridades portuguesas era por estas enquadrado por importantes operações da ação psicosocial A construção de casas para os apresentados é uma das ocupações dos militares Kitok Kimaçaba Kuale Talambanza Aldeia Luége Kibinda são os nomes de algumas sanzalas erguidas ao redor de Carmona para abrigar as centenas de famílias que conseguiram escapar ao jugo dos bandoleiros Com a sua linguagem de propaganda este filme destina-se-lhe próprio a atuar como ação psicológica Nos postos os soldados vigiam prevenindo as sortidas do inimigo Fazendo parte integrante da guerra a ação psicosocial traduzia-se em benefícios concretos para as populações invariavelmente pobres nomeadamente nos planos da assistência médica ou sanitária muitas vezes nunca antes experimentada Também em aspectos como saneamento a ajuda em alimentos e vestuário ou apoio escolar Se para os altos comandos a ação psicosocial era apenas uma ou outra arma para ganhar a guerra para muitos militares era um argumento positivo que ajudava a justificar a sua participação num conflito em que as populações eram as primeiras vítimas Entre os próprios militares os contactos com as populações produzem efeitos que se vão transmitindo com as rendições das unidades mobilizadas A primeira em 1963 substitui os militares que enfrentaram a eclusão da guerra 1965 é de novo ano de rendição As notícias de morte e sofrimento trazidas da frente a consciencialização gradual de que a realidade é diferente daquilo que é confiante saber altera o espírito com que os militares partem na metrópole e o espírito com que são recebidos em Angola também se altera Desde 1961 algo tinha mudado na relação entre militares e colonos Era uma relação muito boa e assistia mesmo a cenas muito muito que às vezes até me comoviam não é? Quer dizer por exemplo estar um um soldado sentinela num acortelamento qualquer e aí iam senhores lavar-lhes garrafas de whisky e levar-lhes coisas você ia comprar um maço de cigarros em 1961 e se por acaso não tinha dinheiro o cantineiro dava-lhe o maço de cigarros em 1964 se fosse lá sem dinheiro o cantineiro não lhe vendia os cigarros O tempo que eu lá estive de 1961 até 1963 nunca tive o dizer assim este branco deu isto ao branco que é o soldado nunca nunca deram nada a um próprio soldado Os militares chegaram lá e muitas vezes tinham um espírito crítico em relação ao procedimento dos colonos os colonos muitas vezes criticavam os militares para os militares não andarem ali a fazer aos tiros por tudo e por nada não é? A primeira companhia que foi para lá foi uma companhia exemplar foi uma companhia exemplar mas depois quando começam a vir os outros a vir a vir a vir a vir eram tropas mais isto está a dizer assim o que eles faziam ou o que deixavam de fazer isto está na consciência deles está na consciência deles porque eles não ainda se fossem os militares todos que eram alguns eram alguns seus colonos roubaram segundo eles eles depois é que roubaram o resto eu dizia aos capitães vocês só não vendem os animogos que não encontram quem vos compre senão como vendiam todos os animogos vendiam tudo para tudo aquilo que o Estado que o Estado comeia tudo que o Estado ficava ali 30 40% mais caro que saia-lhe mais caro porque era em benefício próprio aquele dinheiro até 64 105 a tropa foi pão para a boca para Angola era pão era pãozinho para investigarmos depois 64 105 a tropa só nos criou problemas em Angola porque já iam mentalizados daqui já tinham lavado uma lavagem ao servo que iam defender colónios que eram ladrões que eram isto que eram aquilo que eram outro já iam com uma certa mentalização marxista ou leninista já iam com uma certa dose negativa o Estado espírito dos soldados daqueles que são soldados e mesmo dos furgueis milicianos dos alfés milicianos já é muito contra aquilo o que é que nós estamos aqui a fazer explico lá veja lá se é que é para nos explicar o que é isto afinal esta terra é nossa Angola é nossa mas o que é isto em Angola em Moçambique e na Guiné muitos militares começam a interrogar-se sobre o sentido da guerra perante a realidade que observam e as duras experiências que sofrem a dúvida começa a instalar-se no espírito de muitos ao mesmo tempo na retaguarda estava já a esbater-se o sentimento de cruzada justa com que no início se partia ao encontro do inimigo os portugueses fazem agora perguntas que não faziam sobre uma guerra sem fim à vista e acontecem factos antes improváveis a sociedade portuguesa de escritores atribui o prémio de novelística ao livro Luanda em sinal de repúdio as suas instalações em Lisboa são destruídas num assalto atribuído a elementos da religião portuguesa e da PIDE o autor da obra Luandino Vieira ligado ao MPLA cumpria então 14 anos de prisão no Tarrafal acusado de terrorismo A preparação feita para Luandino Vieira acompanha realmente um movimento de alta traição à inteligência portuguesa e à cultura portuguesa devo referir isto e refiro-o com repugnância em oito séculos de história literária e de história política é a primeira vez que um júri com a exceção de um membro conscientemente deu um prémio um traidor a Portugal na sequência da atribuição do prémio os membros do júri foram detidos e a sociedade portuguesa de escritores foi extinta pelo governo nos últimos meses de 1965 a PIDE encerra a casa dos estudantes do império em Lisboa uma centena de católicos reclama a autodeterminação das colónias e pela mesma altura é lançado um manifesto em que a oposição democrática reclama uma solução política para a guerra os signatários perfilham a doutrina expendida na carta do Diretório Democrata Social dirigida ao Presidente do Conselho em 13 de Abril de 1964 sustentamos que sem demora é a solução política com base no princípio da autodeterminação processada por métodos democráticos aquela que se requer apresentado à imprensa por ocasião das eleições de novembro o manifesto dos candidatos da oposição lido por Mário Soares destaca especialmente o problema ultramarino divulgado em imagens raras a oposição só tinha acesso à televisão em períodos eleitorais e de forma condicionada o manifesto é prontamente contestado dias depois por uma manifestação em Lisboa por ventura pela primeira vez uma palavra de ordem da oposição sobre a guerra é publicamente repudiada o que indiretamente divulgava a existência de opiniões diferentes das do governo os manifestantes dirigem-se para o largo do município onde na varanda da câmara tomam lugar importantes figuras do regime a autodeterminação já se verificou há muito desde quando os homens surgiram da vida primitiva plenos de animalidade e encontraram e encontraram para os dignificar e os instruir a alma portuguesa que se integrou na sua própria alma fundindo todos numa única pátria e depois desse acontecimento decisivo tudo ficou determinado e nada mais há que determinar quatro anos depois do início da guerra para o regime apenas merece aplausos a ideia de continuar para Salazar as dificuldades dos novos países africanos independentes ajudam a compreender a posição portuguesa eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças orgulhosamente sós na tomada de passe da nova comissão executiva da União Nacional Oliveira Salazar repetia por um lado a frase com que já antes cunhara a solidão internacional do regime e por outro evocava os milhares de colonos e soldados de que se achava acompanhado na sua política o que podem significar para estes homens umas oposições que conspiram com o comunismo em Paris ou em Argel para lhe entregar Portugal esta é uma voz livre do povo português fala a voz da liberdade emissora da Frente Patriótica de Libertação Nacional criada em Argel em 1962 a Frente reuniu oposicionistas de diversas origens e atravessa uma crise em 1965 o ano em que é assassinado Humberto Delgado portuguesas portugueses foi há cinco anos as divisões na Frente Patriótica tinham esgotado o capital de esperança criado em Portugal pelas eleições presidenciais de 1958 atraído a uma cilada na cidade espanhola de Badajoz foi vilmente assassinado em território espanhol portugueses companhias de luta a revolta malarmada a revolta violenta a revolta esmagadora que nos sentirá a alza desse povo todo mundo e todo mundo muito claro sobre Salazar e Regina Delgado era menos explícito sobre o futuro do ultramar estava numa conferência e na mesa estava o representante do PGC que era o amigo do Arte e ele falou eu falava muito bem e depois de concluir o general levantou-se e disse pronto e aqui está o que nos disse um português da Guiné claro que isso caiu muito mal Humberto Delgado era no entanto o único nome da oposição com impacto dentro e fora de Portugal chega a presidir à frente patriótica mas afasta-se desiludido meses antes de ser assassinado pela PIDE perguntou-se eu não o conhecia já tive que conheci mas não sei quem estava sendo que eu ouvi falar no inspector no e lá no inspector no Casimiro Casimiro Monteiro e eu eu não estou para que há tanto tempo não sei nada um desabafo dele foi eu que matei o Humberto Delgado e eu aí fiquei assim um bocado depois lá contou como é que tinha sido ele a mim meio meio e pedi-me já umas coisas talvez a sua atenção era muita disse-me que tinha sido depois de ver a secretária do Humberto Delgado meter a mão numa carteira ou mexer na carteira e pensou que é para o alfeijar estava acompanhado disse-me com quem disse-me estava acompanhado com o Rosa Casaco contou essa história assim Joaquim Prazeres piloto de helicópteros no gabinete do plano do Zambese transportou ocasionalmente elementos da PIDE em algumas missões neste caso foi recolher Casimiro Monteiro depois de uma ação de sabotagem que o agente praticou na Zâmbia tive que ir buscar uma noite próximo de Lusaka de helicóptero ele contou de uma das missões que arrebentou era dia de Natal dentro da Zâmbia arrebentou com uma ponte para baixo disse-me aí é que devias ver nunca os pretos tiveram luminós de Natal se não for aquele dia arrebentou os tanques de gasolina também dentro da Zâmbia ele vinha de jipe mas estava o jipe já viado sim é um jipe com matriculado isso lá isso era normal a partir do Moçambique como das outras colónias eram frequentes ações de sabotagem efetuadas pela PIDE ou por militares em países vizinhos onde a guerrilha tinha as suas bases Casimiro Monteiro mandado para Moçambique após a morte de Delgado foi um dos agentes que atuaram na Zâmbia na Tanzânia ou no Malawi países onde intervieram também as forças armadas Foram realizadas operações no território do Malawi com forças portuguesas operações encobertas que permitiram comprometer e acusar o Malawi de estar a apoiar frelinos guerrilheiros e de chamar a atenção das autoridades políticas e militares do Malawi para os inconvenientes que isso podia vir a ter no relacionamento com Portugal Quando nós começamos a planear a luta de libertação nós tínhamos um forte apoio do Malawi que ainda não era independente Portanto o Malawi Congress Party o mesmo partido do Dr. Banda antes com com os antigos dirigentes era apoiava fortemente a nossa luta da libertação Creio que nunca houve um apoio do Malawi a Fralim daquilo que eu conheço tivemos que intervir várias vezes várias vezes o próprio Mondano falou com Banda mas nunca houve um apoio do Malawi a Fralim depois depois das negociações com a Inglaterra e o regresso de Banda as coisas mudaram e o presidente Banda não queria apoiar a luta armada da libertação de Moçambique enveredou por negociações com o governo português por causa dos seus interesses no Malawi e também por causa das suas ambições expansionistas o que que ele discutiu ou não discutiu exatamente com os portugueses até que pontos portugueses lhe deram um cheirinho que lhe podiam entregar um acesso ao mar não sei não temos dados sobre isso um chefe político africano prestava-nos serviços apoiava-nos e tal mas dizia logo quanto é que vocês depositam para mim na Suíça eu estou sei os nomes até dos que diziam isso por exemplo Banda a Banda recebia era 3 mil e tal quantos por ano 3 mil e tal quantos é aquele tempo mas saia muito mais barato de ter um batalhão na fronteira Silva Cunha é o ministro do Ultramar a partir de 1965 mas o relacionamento de Portugal com Hastings Banda presidente do Malawi passava desde sempre pela ação de uma personalidade radicada em Moçambique e da confiança direta de Salazar consul do Malawi na cidade da Beira antigo deputado da União Nacional o engenheiro Jorge Jardim dispunha de uma grande influência política e militar interferindo na própria guerra dentro e fora de Moçambique e desde logo no Malawi ele ocupou uma ilha que estava no Lago Niassa e que estava em disputa entre Portugal e Malawi e a Tanzânia ele tinha excelentes relações com os comandos militares que estavam em Metangula penso que tinha também excelentes relações com a PIDE da altura e isso tudo se conjugava para dar uma dimensão política à ação que foi ali feita concretamente as forças portuguesas colocavam armas em território do Malawi e depois iam buscá-las denunciando a sua existência o que comprometia sempre o governo de banda e o condicionava ou não controlava totalmente o seu território o que permitia que as forças portuguesas lá continuassem a ir o que era importante ou obrigar as autoridades do Malawi a terem um controle mais efetivo sobre aquele território estava o Jardim e o Cristina que era o seu homem de mão e então chamaram-me a bordo fui lá no Zebrozinho entrei e falei está bom tomar estamos aqui portanto era uma operação considerada altamente secreta só tive o conhecimento dela ali naquele momento portanto amanhã não sei o que hoje ainda vai com o Cristina o Cristina vai consigo e tal a missão é ir ao Malawi esta provocação assim assim fazer o cerco da população e depois o Cristina é que sabe o que é que vai fazer fomos lançados a partir de Moponda que é no sul do Lago Niassa no Malawi para ir buscar e procurar armas que tinham sido deixadas por forças portuguesas aquela provocação era cercada ninguém saia de lá nem entrava portanto criar a calma suficiente para que o Cristina procurasse lá os inimigos do Banda ou o Frei Lima o curioso deste tipo de operações é que nenhum dos intervenientes isto é nenhum dos atores sabe o papel que os outros atores estavam a desempenhar isto é quem foi lançar as armas colocou as armas e todos aqueles que as foram procurar não faziam ideia que tinham sido portugueses a deixá-las lá só muito mais tarde é que soubemos Jorge Jardim para algumas das suas operações dispunha-lhe próprio de forças paramilitares desde o início da guerra no Niassa e em Cabo Delgado atuavam na recolha de informação milícias de intervenção GEs grupos especiais formados por nativos sob o comando de nomes como Daniel Rocho e Orlando Cristina Cristina era o elo de ligação entre Jorge Jardim e GEs os primeiros GEs que apareceram porque o Cristina a aparência dele era o caçador mas era só na aparência porque ele não andava a caçar ele caçava uma peça de caça de vez em quando a coisa para aparecer com ela não é mas a caça dele era outra não é esse homem tem sempre uma uma auréola não é o caçador de elefante o homem que conhece o mato como ninguém o homem que que não conhece as línguas desta gente toda que é que é no fundo um deles sendo dos nossos o Daniel Rocho era e começou por ser um caçador um caçador profissional que mais tarde organiza um grupo de milícias e as milícias dependiam da autoridade administrativa colonial do governo geral e depois dos governos provinciais e dos governos dos distritos e estavam sob a autoridade operacional das forças armadas portuguesas digamos que eles tinham esta dupla dependência os centros urbanos era a DGS que tinha a obrigação de o fazer no mata que eram os homens especiais que nós treinávamos para recolherem informações quer através de serem vendedores ambulantes quer através de de irem à procura de trabalho ou de família que conheciam era assim assim é que ele apareceu e o grupo do do Daniel Rocho era especial era um grupo de facto muito bom que o Daniel dominava bem porque falava perfeitamente a língua deles para o caso no exército aquilo que era importante que o Rocho e o grupo do Rocho fizesse era obter informação isto é eles tinham capacidade porque conheciam o terreno e eram dali de entrar nas áreas onde havia guerrilha conheciam as populações e portanto eles eram excelentes elementos de informação comigo era assim eles iam vender para o mercado e eu ia comprar e na troca de palavras que havia entre o comprar e o vender o regatear o preço e o não regatear o preço a pessoa ia-me passando a informação que era necessária para eu saber essa informação depois era encarreirada ou para os serviços centrais de coordenação de informação ou para DGS eles não obtiveram não faziam apenas reconhecimento e obtenção de informação eles também intervieram em ações de combate direto e faziam depois também uma parte de guerra suja que era deixar minas deixar armadilhas em determinadas zonas e portanto terem através destas ações um papel relativamente importante na condição das operações ele servia-se do combate para saber e eu servia-me da infiltração para saber era diferente não é? eram coisas completamente diferentes missões diferentes a revista observador de maio de 1971 apresenta Daniel Rocho como um guerrilheiro 37 anos transmontano cujos feitos no combate a Frelimo o tornaram conhecido como o terror dos turras munido de armas automáticas tal como os graduados do grupo comandava 30 nativos inicialmente 18 armados com os pingardas Mauser caçador em Moçambique desde 1954 Daniel Rocho é descrito na revista como um mito admirado por colonos e temido por guerrilheiros cujo grupo só nos dois primeiros anos de atividade causou perto de um milhar de mortos era acusado de ser muito cruel com o inimigo até com as populações que se espetasse que eram próximos inimigos não tem provas concretas mas acho que sim as operações que ele fazia eram sempre consideradas grandes operações ele fez operações comigo quer dizer em coordenação comigo eu ia para um lado ele ia na minha zona de ação ou nos limites dela ele ia sempre cheio de histórias quando trouxe tipos todos não sei quantos falava sempre não sei quantos às vezes tinha eficácia capturava armas que era o símbolo da eficácia desde que os resultados fossem favoráveis ao comando militar português o modo como os resultados eram obtidos interessavam relativamente pouco e com a agravante eles nunca poderem ser confirmados isto é nem se teria sido cometido um excesso nem se os resultados que eram apresentados eram verdadeiros ou falsos era um grande comandante era um grande português o Daniel Rocho era um homem que sabia impor aos seus homens não pela força não pela violência mas porque eles gostavam dele para a Frélimo o Daniel Rocho em geral mal identificado justificou legendas muito diferentes em fotografias exibidas num seminário para ex-combatentes e apresentadas como apreendidas no final da guerra Daniel Rocho e Orlando Cristina atuavam nas matas a partir da cidade de Vila Cabral onde estavam baseados Vila Cabral capital do distrito de Uniassa surge a partir dos anos 30 quando a região deixou de ser administrada por uma companhia majestática e os europeus começaram a instalar-se de resto uma região sempre bastante abandonada pelos portugueses sem vias de comunicação e pouco povoada com cerca de 37 mil habitantes em 1970 Vila Cabral fica a uma centena de quilómetros da península de Metangula cujo porto se torna capitania a partir de 1954 quando parte das águas do lago Uniassa passam a pertencer a Moçambique polo essencial no distrito Metangula começa a ser estruturada militarmente antes do início da guerra tornando-se uma base naval em fins de 1963 quando chegam à colónia os primeiros fuzileiros navais uma parte vai precisamente fazer a segurança do lago que diz por há de uma embarcação construída propositadamente para Metangula a lancha de fiscalização Castor ficará ligada ao início da guerra em Moçambique ao ser atacada em 25 de setembro de 1964 em simultâneo com um assalto ao posto de Kobwe a guerra desenvolve-se então no Uniassa tal como em Cabo Delgado a partir do Chai onde tinha começado das suas bases na Tanzânia a Frelimo introduzia em Moçambique grupos armados a que juntava guerrilheiros recrutados no interior no Uniassa abriu três frentes no primeiro ano com o objetivo de ligar o norte e também avançar para sul começou por reforçar o pequeno grupo que fizeram os primeiros ataques e que estava em risco de ser neutralizado partimos no dia 1 de março de 65 de Congo acompanhados pelo comandante Samuel Felipe Magaia e entramos para a frente do Uniassa e fomos reforçar de facto o primeiro grupo que estava já em condições não aconselháveis porque era um grupo de 11 pessoas era um grupo muito pequeno estava a ser seriamente perseguido encontramos uma situação de terror porque a tropa colonial tinha destruído muitas casas tinha queimado muitas casas tinha bombardeado muitas populações as populações estavam a começar a fugir para o mato então no entanto é por isso que o o primeiro grupo que iniciou a luta pediu então o reforço e nós aparecemos éramos cerca de 66 66 homens a seguir aos primeiros levantamentos armados da Fralim o colonialismo português respondeu com bombardeamentos de Nalpalma indiscriminados tudo onde houvesse lugar para deitar Marra Palma deitava-se Nalpalma eu pessoalmente só usei Nalpalma eu e os pilas no norte de Moçambique Nalpalma russo e só. E março 36 também de fábrico francês. De março até junho já tínhamos as zonas semilibertadas. No entanto, o nosso problema já era de manter as zonas semilibertadas. Então a tropa colonial afaltava essas zonas que destruíam as nossas forças e destruíam as populações. A mobilização era a primeira coisa, antes de mais nada, era mobilizar as massas. As massas, porque eram elas que nos abasteciam em tudo, em alimentação, em transporte do material, eram as populações. Portanto, a mobilização era ação fundamental para poder aguentar com a guerra. Fazíamos mobilização, mas não íamos lá na zona de português. Fazíamos mobilização dentro da nossa zona onde havia soldado da ferreiria. Ver que essa zona é nova, talvez o soldado entrou agora, já abriu agora a zona, então a pessoa ia lá mobilizar a população que não deveria assustar, não poderia deixar aqueles de soldado sozinhos sem terem nenhuma ajuda é preciso ajudar porque são eles que poderiam criar material para ir no avanço, para ir no combate na zona do lago onde estivemos operando nessa altura, tínhamos que procurar as novas frentes é por isso que abrimos a frente de Unango, ou seja, de Manhamba para Unango abrimos a frente de Emponda para Catul abrimos a frente para as outras zonas de Macalú e assim como para Mbembe para Mbembe e assim começamos a espalhar a luta na província de Uniaça nesse momento, em 65 Cerca de meia centena de guerrilheiros chefiados por Samora Machel partem da base de Congo, na Tanzânia e vão abrir a frente da região oriental em setembro de 1965 tentando deslocar-se em direção a Marrupa Nungo, Montepoês, Maua e Nipep ainda em 65 e a partir de Catur a Frelimo tenta abrir a frente da região austral projetando atingir o distrito de Anambula as forças portuguesas são então reforçadas visando bloquear as linhas de infiltração da guerrilha e assaltar as suas bases os efetivos no distrito passaram de 2 para 7 batalhões entre 1964 e 67 a base naval de Metangula foi fortemente armada e equipada dispondo agora de uma companhia de fuzileiros navais 3 destacamentos de fuzileiros especiais e 10 lanchas de fiscalização e desembarque estes meios alguns dos quais chegaram a ser atacados pela Frelimo eram regularmente empenhados em diversas operações na região do lago a nossa missão aqui consiste essencialmente em fazer missões de intervenção tal como compete aos fuzileiros especiais em toda a faixa costeira do lago as missões normalmente duram 3 a 4 dias e são 4 por mês mais ou menos no União Ocidental junto ao lago havia bases da Frelimo já com consistência militar assinalável porque o terreno era muito mais acinzentado e portanto proporcionava bons locais de refúgio enquanto no Uniança Oriental era uma zona de passagem para o sul havia as bases da Frelimo existiam várias bases mas conhecia-se aproximadamente a sua localização aproximada as tropas portuguesas procuravam chegar lá e fazer assalto havia depois também uma escomendenticidade em Buscadas mas basicamente e na altura as forças portuguesas procuravam destruir as bases que a Frelimo estava a tentar implantar no território a ação fundamentalmente era de Embuscadas Embuscadas porque a tropa via via os trilhos por onde passavam os guerreiros então eles perseguiam e nós quando soubessemos de que já atracou um barco que vem que deixou a tropa nós fazíamos Embuscadas às vezes vinha bombardeamentos também se em termos militares os bombardeamentos e as embuscadas eram os principais inimigos da Frelimo para os portugueses o que constituía o maior perigo eram as minas espalhadas por trilhos e picadas as minas causavam muitas baixas dificultavam a circulação das colunas e facilitavam as embuscadas de tal forma que o Niaça passou a ser conhecido como o Estado das Minas Gerais a ação do inimigo fazia-se sentir sobretudo através das minas porque aquilo era uma zona de infiltração tinham algumas bases de apoio digamos assim para as passagens com alguns efetivos com algum armamento tinham alguns elementos de apoio às populações fora do controle das nossas tropas e portanto era o Estado das Minas Gerais Aquelas minas eram a base de nós defenderem não podiam ficar na base assim minavam pouco longe na nossa base e ele quando chegava pensava que talvez não tenha nenhuma coisa e encontrava com a mina quando encontrava com a mina encontrava a mina pronto não voava não havia um quilómetro de estrada alcatruada os rios eram muito difíceis de serem transpostos e daí que todos os movimentos das forças portuguesas fossem dificílimos aquilo que a Frélimo vai fazer é ainda diminuir mais a capacidade a mobilidade das forças portuguesas as minas limitam os movimentos das unidades e dificultam os reabastecimentos tornaram-se a mais perigosa arma enfrentada pelos militares portugueses em toda a guerra minas antipessoal ou anticarro em geral originárias de países do leste europeu foram largamente usadas pelas guerrilhas dos três territórios e mais do que nos outros em Moçambique um dos primeiros engenhos e a primeira mina antipessoal explodem precisamente no Niassa em maio e junho de 1965 mas é quase simultâneo o aparecimento desta arma em Cabo Delgado a outra frente onde a Frélimo atuava primeiro em junho e depois em outubro com a primeira mina anticarro a guerrilha iniciava uma prática com que tentava paralisar a ação portuguesa uma estrada minada num troço por exemplo que eles em princípio podiam fazer numa hora tinham que fazer em dias de Moeda Sagal por exemplo não se chegava num dia uma distância de 60 quilômetros mas levavam dois três dias tinham que andar a picotar as minas para levar tanto tempo pelo caminho permitia a realização de muitas emboscadas nós já sabíamos quem Tahualo o atingimos sempre gritavam minha mãe minha mãe oh Tura 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 falavam eles Tura éramos nós eles chamavam-nos Tura o mal quando nós se começássemos a disparar então eles transmitiam ao longo de chamarem a força aérea chegavam ali para destruir aquele combate quando capturaram um indivíduo da da filhinha depois então esse indivíduo é ele que andava então e mostraram onde que vivem os combatentes da filhinha é essa maneira como a força da portuguesa que conseguiam nos combater a filhinha Como combatia a portuguesa através de avicelanças e aflimo, destacava um indivíduo para ir reconhecer onde vivem os portugueses. Depois esse indivíduo volta, vira comunicar na base, então pronto, sai um batalhão pronto e está a reunião. A baixa densidade populacional no Niaça e os problemas de adesão das populações à Frélimo ameaçavam as condições de sobrevivência da guerrilha. A falta de alimentação em algumas zonas provocou a fuga de combatentes e populações para os países vizinhos. A guerrilha enfraquece no Niaça a partir de 1967, altura em que se intensifica em Cabo Delgado, onde a Frélimo vai encontrar problemas diferentes, nomeadamente os aldeamentos que os portugueses começaram a construir logo em 1965. Deslocando as populações para zonas sob o seu controlo, as autoridades coloniais procuravam isolar a guerrilha e impedir os seus avanços em direção a Nampula. O objetivo do comando de Cabo Delgado era atingir-se o rio Lúrio, Só que, naturalmente, foi muito lenta a descida até o rio Lúrio, devido a esses constrangimentos dos aldeamentos, em que, em certa medida, dificultavam a descida para o rio Lúrio. No entanto, em pouco tempo, a guerrilha estendeu-se a todo o planalto dos Macondas, a trinia tradicionalmente guerreira e fortemente apoiante a luta que partilha a região de Cabo Delgado com os Macuas e os Suailis. Para a sua expansão rápida, a Frélimo beneficiou das concepções do general Caio Carrasco, o então comandante militar português, que deixou a iniciativa à guerrilha, acreditando que podia controlá-la através de grandes operações. Um ano após o início da guerra, Caio Carrasco considera reunidas as condições logísticas para eliminar a subversão em Cabo Delgado. Em Lourenço Marques, o seu Estado-Maior lança, então, a Operação Águia. O plano de operações do comando-chefe partia de moeda, e a ação consistia essencialmente numa nomadização permanente, realizada na maior área possível, numa aproximação da tropa às populações com o objetivo de retirá-las à influência da Frélimo, e sobretudo na localização e na captura ou eliminação de guerrilheiros e na destruição das suas bases e instalações. Centrada na capital do Planalto dos Macondes, a operação mobiliza cerca de mil homens, distribuídos por três batalhões de caçadores e uma bateria de artilharia pesada, em movimentos protegidos pela força aérea. A partir de moeda, a artilharia apoiava a progressão das tropas que partiam igualmente de moeda e também de palma, lançando abusos de 88 milímetros. Bombardeamentos de artilharia e aviação, além de golpes de mão, a que a Frélimo reagiu com emboscadas e flagelações, caracterizaram o primeiro dos dois meses que durou a operação, seguindo-se batidas por toda a zona. Segundo o relatório português, morreram 10 militares e ficaram feridos 45, tendo a Frélimo sofrido 93 mortos, 32 feridos, 75 prisioneiros, muitas instalações destruídas e material capturado. A Operação Águia revelou que a Frélimo era já um exército numeroso, bem armado e organizado, no distrito de Cabo Delgado, e mostrou aos comandos portugueses como eram inadequados os métodos de queiro-carrasco. Era queimar as palhotas, encontrar alguém era matado, abrir barriga, deixar, limpeza. Tudo que se encontra, limpa. Sou exemplo deste. Era este tipo, o nominado de operações. Ou degola, espeta a cabeça, põe ali para a população ver, para ter medo de que aqui, o Tura está ali, escreve com papel, entrega-se à autoridade, senão vai ficar como essa Tura. Eu lembro muito bem, disparava, tudo, basta que aparece alguém à frente. Disparava, em vez de a tropa parar, quem é? Tem arma ou não tem arma? Mas basta assustar qualquer coisa à frente, limpa. Então, rapidamente as pessoas se juntaram, saíram das aldeias, onde elas viviam, para matar. Então, dali nós aproveitávamos, mobilizar toda aquela gente, e sabemos como que devemos nos defender, e como devemos nos organizar, para confrontarmos com... Eles tinham a tática deles de queimar tudo, destruir tudo. Como diziam os chineses, queimar tudo, matar tudo, incendiar tudo. Não é? Agora, se essa tática era mais viável, só que, bom, provou-se que não era tão viável, porque as populações fugiam das zonas. O nosso general Carrasco, mandou queimar, praticamente, todas as aldeias me contos. E quando regressou a Moçambique, fez declarações na rádio, dizendo que tinha resolvido o problema e pacificado a região dos macontos com uma caixa de fósforos. É claro que não pacificou nada, antes, pelo contrário, agravou imenso a situação que depois se viveu, porque os macontos foram os nossos iniciais e principais inimigos. Costa Gomes chega a Moçambique em 1965, quando sai Caio Carrasco e será mais tarde comandante da região militar. A situação agravava-se e as autoridades enviavam cada vez mais tropas para a Colónia. Grande parte dos efetivos destinava-se exatamente a Cabo Delgado, a região que começara a chamar-se a Terra da Guerra. Moeda, um nome que para os jovens mobilizados significava um destino indesejável. A todos vós desejo-vos aqui no Planalto de Moeda muita e muita saúde e todas as felicidades. Meus caros camaradas do Esquadrão de Reconhecimento de Nampula, estivemos no Duro em Vila Cabral. Vocês, portanto, já sabem o que é esta guerra. Uma guerra traiçoeira, mas uma guerra que o nosso inimigo nunca conseguirá vencer. A vocês todos muitas felicidades. Amigo e bom camarada e escuta com atenção vou fazer-te de moeda uma pequena descrição e ao descer do avião vi-me as barracas de lata meus suprios me disseram é ele e a camarada e à noite tudo a dormir fomos à pressa acordado e uma voz nos gritou alto estamos a ser atacados corremos todos para os postos combater o inimigo no espaço do minuto estava já no meu abrigo tudo correu de melhor não houve ninguém ferido foi uma grande alegria ver nosso dever cumprido depois do dever cumprido e tudo correr normal resta só gritá bem alto força aérea Portugal no cumprimento das suas comissões de dois anos os soldados idos da metrópole sobreviviam nos mais isolados postos como nos mais ameaçados aquartelamentos recorrendo a formas de exorcizar os seus medos fantasmas e poluções o convívio com as populações e com militares recrutados localmente aproximava-os de culturas populares africanas que antes da guerra lhes eram totalmente estranhas unidos pelas circunstâncias criavam rotinas de convívio e os serviços de ação psicológica procuravam apoiar a correspondência das madrinhas de guerra iniciativa estimulada pelo movimento nacional feminino mas sobretudo as cartas dos familiares anam para os soldados o seu principal alimento anímico nós chegámos ao ponto de sair do quartelamento sem autorização sem autorização e quando se diz sair para o mato fazer 80 quilómetros de mato para ir buscar um saco de correio deles soldados e oficiais digam à nossa família que nos escreva o correio se chegasse para mim uma carta até da minha mulher quer dizer o gajo do lado o meu amigo não sei quantos não tem eu lia-lhe a carta em voz alta e dava-lhe para ler e partilhava com ele aquela carta a chegada do correio era garantida pelo serviço postal militar em qualquer lugar onde houvesse tropa estacionada e era um momento único aguardado com ansiedade por todos sempre importantes as cartas ganhavam uma especial dimensão emocional em momentos de maior significado religioso e social em que a comunhão de valores mais apela aos laços familiares com desejos de que passem o Natal feliz e um ano novo cheio de felicidades enviamos um abraço este vosso filho e noivo que os espera em breve abraçar-vos adeus desejo-me muitas felicidades para a minha mãe a abó e toda a família principalmente irmãos e cunhado para passar o Natal muito feliz cheio de felicidades que eu fazerei o mesmo se Deus o Nosso Senhor quiser fala o Mário que está na Guiné deseja à minha querida esposa meu filhinho pais irmãos e sobrinhos um Natal muito feliz um ano novo muito próspero em nome de todos e em meu nome quero gerar a todos os nossos familiares um Natal feliz e um ano novo muito próspero as mensagens de Natal anualmente transmitidas pela RTP mobilizavam a atenção ansiosa de milhares de famílias e acabariam por tornar-se um símbolo da própria guerra ao inscreverem na linguagem nacional uma saudação que quase todos repetiam desejo a meus pais e famílias e minha mulher um Natal feliz e um ano novo muito próspero adeus até o meu regresso estou bem grandes abraços e beijo adeus até o meu regresso eu cá me encontro bem graças a Deus e até o meu regresso eu estou bem como podem verificar adeus até o meu regresso em geral de gráficas as mensagens iam por vezes um pouco além disso revelando os verdadeiros estados de alma dos soldados ou até mesmo opiniões por exemplo referindo a encíclica de João XXIII Pátio e Mineterris então muito citada por católicos críticos da guerra a frase que resume todos os meus desejos e os desejos dos militares presentes é a seguinte principalmente nesta quadra do Natal Pátio e Mineterris vai falar o primeiro cabo número 62 711 711 67 ao São Francisco Marques meus queridos pais minha avózinha meus irmãos minhas cunhares a todos vós seja um Natal feliz e um ano novo muito próximo como vendes estou bem não se preocupa o pior já passou a todos vós imperio um abraço cheio de saudades adeus até o meu regresso o qual já não vai longe na quadra natalícia a guerra baixava de intensidade entre éguas não declaradas mas nem sempre foi exatamente numa noite de Natal que surgiu no horizonte angolano um novo adversário da presença portuguesa dia da feira aqui fala Eduardo como deixando o soldado 20.091 77 meus queridos pais meus queridos pais e noibes e as tantas famílias hoje o Natal muito feliz é uma noite para o seu de felicidade hoje o meu regresso e fala Manuel Lopes do Silo soldado número 10.171 Pecruz meus queridos pais filhos meus queridos pais esposos e filhos desejo um Natal muito feliz um ano novo próximo e adeus até o meu regresso e fala para Tires Manuel Henrique Bento soldado número 12.4767 meus queridos pais e irmãos e restante família desejo um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidade adeus até o meu regresso e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau.